Essa receita simples vai 12 limões amboa, uma colher de sal e um quilo de açúcar cristal. Comece ralando a casca de todos os limões. É essa massa que vai ser usada no doce. Coloque a massa numa bacia e adicione água até cobrir. Deixe descansar por um dia. No dia seguinte, coloque a massa num saco branco e esprema bem retirando toda a água. Coloque água numa panela grossa. Adicione a massa lavada. Leve esta panela ao fogo. Coloque então o sal e mexa bem. Deixe ferver bem para sair o amargo. Quando ferver, retire a massa do fogo e volte para o saco branco. Esprema bem para escorrer a água e passe mais três águas até sair o amargo. Experimente o sabor. O passo final é no fogo. Coloque dois copos de água na panela e adicione o açúcar cristal mexendo bem. Deixe apurar até formar uma calda em ponto de fio. Coloque a massa e misture bem com a calda. Deixe no fogo até apurar bem, ficando com uma cor dourada. Está pronto o doce de limão zamboa, que depois de frio pode ser saboreado com queijo. O que é o doce de limão zamboa? O que é o doce de limão zamboa? Obrigado.